Olá pessoal, aqui é o Necro e não o Roca. Apenas para deixar aqui um aviso sobre a qualidade dos próximos vídeos, que vai ser muito baixa. Houve uma falha no OBS, no programa que ele usa para gravar uma Devil Dynasty. Enviamos fecheiros e quando eu fui editar percebi que a qualidade estava muito baixa. E pronto, já era tarde demais, já tinham sido demasiados vídeos gravados. Mas decidimos dar continuação mesmo assim à série dos vídeos. Quando regressarmos com os vídeos de boa qualidade, a qualidade do som também será muito melhor. Petimos desculpas mais uma vez e siga para o jogo. Boa pessoal, sou o Roca dos Resíduos Mínimos. Hoje vamos começar de forma um bocadinho diferente, aqui no loading screen. Que eu fui dormir, puse o boneco a dormir, acolhei de manhã e tinha uma missão que já há bastante tempo que estávamos a aguardar por isso. E como tal, aqui está ela. Não sei porquê, não sei quando é que isto fez pop-up, ou porque é que fez pop-up agora. Mas acabou de dar aqui a parte 2 da história do Unigost. Que é para falar com ela. Para além de termos de pagar R$ 2.290 de Texas. O que é bastante, extremamente alto, digamos. Mas ainda vamos ficar com cerca de R$ 3.000, o que a partida será suficiente. Depois para também continuarmos a história e começarmos a linhagem aqui. Chegamos à primavera. Primeiro dia de primavera. Passámos o inverno e tivemos a apanhar pedras. Que era para fazer aqui. Entretanto as árvores já estão começando a nascer aqui. Esta não tem sempre de tocar nesta, porque eu gosto desta como ficou aqui na parte de dentro das casas. Esta aqui também vai apanhar esta árvore. Também tem sempre que ela depois vai apanhar esta árvore. Esta também irá apanhar estas duas árvores. Só para termos um bocadinho mais de vida aqui dentro. Não sei o que é que eles estão tendo a fazer, mas... Ok. Então, vamos lá falar com ela. Podemos levar aqui umas coisinhas para vender. Se calhar vai mesmo esta carne aqui. E sticks. Sticks é da com o pau. Para não é que isto deia dinheiro. Mas livramos um bocado porque nós estamos com demasiados sticks e eu já não sei como é que é que é que é que é de fazer aquilo. E daí, agora é que eu reparei que temos muitas coisinhas agora para aceitar atrás na nossa vila, etc. Sim, senhora. Nada a falar aqui com esta senhora. Não. Ok. Falta casa para ela. Vamos lá. Ok. Temos de ir a buscar as texas. Entregamos logo a nossa parte das texas. E vamos aproveitar e vamos apanhar aqui as classes que estamos aqui para apanhar. Este é o primeiro, o Benjamin. O que é que eu preciso dar? Qual é que é o tipo de building hammer que tu queres? É um iron hammer. Então, não trouxe o iron hammer comigo? Ok, não. Então vamos voltar a minha vila, apanhar o iron hammer que temos lá. Um motel de ferro. E vemos logo também o que é que os nossos querem. E vamos fazer a missão. Hoje é só focado na missão do Unighost. Vamos lá ver aqui como é que estão só os fields. Vamos lá, é só os dois. Está a ser fantástico de ir. Não tens missão para mim não? Então, tem aqui a dama roca, dama roca, ok, acho que é aquele corte de madeira, e tenho aqui alguns outra para dentro, é o headbutt. O que é que tu queres que eu te faça? Ok, este quer que lhe mate 4 lobos, está bem, não se interessa. Então, vamos apanhar ali o nosso Iron Hammer, os patos eu já destino ter os patos ali dentro, hoje antes. Então, vamos aqui buscar Iron Hammer. Eu nem vi qual era a probabilidade dele, está quase a partir por isso, melhor assim. De quantas artes é que temos que destruir, é 12? Não, é 20. Vamos sair daqui prestes. Daí, fiz o martelo do machado de Iron, de ferro, não sei se tinha visto ou não, mas com pensão, bastante. Agora vamos já transformar isto tudo em locos, dependemos das piques todos que apanhamos isto. Olha só, acho que não foi a sordida. Vamos lá. Queira base de o atomismo pudés, mas não lembra? Olha só, vamos lá. onde está a nossa vila e quero tentar aproveitá-las para fazer algo bonito Como é que estamos em termos de árvores? Não deve faltar muito! Vamos lá, vamos lá! Primeiro vou fazer aqui uma desflorestação completa. Até porque isto eu nem reparei o que é que estava. Dá farming, isso é excelente. Esta dá building, também é excelente. Esta vai só dar. Quem é que quer o martelo? Está aqui nos filtros? Será que é ele? É tu mesmo? Não, se calhar não és tu. Não, aquele é o Alvin, eu não quero o Alvin. Quero o Barney que está ali. Estás vendo que já está fora ele. Mas eu não estava por isso. Está aqui. Quantas árvores é que nos faltam? Faltam 16 árvores. Vamos apanhar aqui estas. Podemos estas quatro já aqui em cima. E finalmente temos a casa. As próximas construções já vão ser a casa. E está feito. E input storage. É lá. Temos de fazer grandes renovações. Sem dúvida nenhuma. Para apanhar estes logs que estão mais cá em cima. Conta que ainda tenho espaço. Não tenho espaço. Então agora vamos vender isto. Vamos vender pelo menos os ticos. Vendemos ali ao Sobimiero. Vamos ver. Temos lá com o quanto de dinheiro é que ficamos. Depois pagar os taxas. 3200. Não está mal. Quanto custou uma vaca? 4500. E 5. E 5. Então vamos apanhar aqui os logs que deixamos para trás. E vamos falar com as pessoas que temos de falar. Agora. Dá para apanharmos mais um log. E está cheio. Estamos com 3 logs. Não está mal. Depois é só apanhá-las e levá-las. Então. Primeiro que tudo. Vamos falar aqui com a Orpica. Que suponho que seja. Qual é que é o nome desta? Não sei. Mas vamos ali. Qual é que é o nome dela? E... Aqui não diz. Entretanto. Podemos logo tentar matar os lobos. Temos 4 lobos para matar. Até à meia noite. Se não me engano. Não diz aqui. Eu sei que por aqui também vamos passar para o pé de lobos. Quase de certeza. Acho que é aqui nesta zona que tem lobos. Quantos? Só temos uma spear. Só com uma spear é que... Se calhar vamos fazer aqui mais 2. Só pela via das dúvidas. Não sei se a segunda parte do negócio do quest tem... Tem tempo ou não como isto tem a ver com o Texas. Então por vias de precaução. Vamos logo fazer isto. Só para ficar lá muito bem despachado. E passarmos para a parte de lobos só para não dar falha. Mas estivemos aqui muito a parte na tecnologia. Então chegámos à castle. A seguir já vamos fazer a castle. Depois aqui... Ainda não chegámos... Não o wanting large já temos já. Não temos ainda o wanting large nível 2. Mas acho que já temos. Falta antes é ter aqui a stone pike e o recurso savebow. Que é duas coisas que queremos. E a food storage. A próxima sinaloga fazermos. A taberna de nível 2 também já podemos fazer ainda. Não construímos. Mas já podemos construí-la. Uma coisa que eu já estive a pensar foi. Nós já em termos dos chapters. Dos capítulos. Nós já completamos o último capítulo. Será que é por causa disso que nos apareceu agora. A segunda parte disto. Ainda existe uma forte possibilidade de ser isso que tenha acontecido. Oi. Estava a ver lobos. Estou a sua senhora. Estava aqui um lobos. Ah, isto não foi boa ideia. Não foi nada boa ideia. Vou ficar em cubra. Não. Haha... Já só está aqui um? Mas vou fazer aqui umapira. Convenço de novo que outra partiu. Oi. Ainda conseguimos apanhar aqui os lobos, e acho que este viado já não se ensina a mexer-lhe aqui. Ah não, ainda corre sim. Não está muito velado já. Ah, se calhar agora é que vamos ficar encumbrados. Podemos fazer mais uma spear, isso será o suficiente para deixar-nos estar. Vamos ver se assim irá. Nesta quest, só já nos falta matar um lobos. Será relativamente simples o 5. Não sei que estava a virar alguma coisa atrás de mim, já estava aqui, me pode panicar. O que é que estamos a aproveitar e vamos logo vender aqui. Tudo que estamos a vender. O que estamos a vender é ela. Tá bom. Tchau. Tchau. Amém. Ok, então quer dizer que eu tenho de fazer dois emers. E fico. Então agora deixa-me lá vender aqui. O que é que ela me deu? Dá para ter uma ideia. Simple tunic. Foi só uma simple tunic? Só uma simple tunic. Então, vamos vender aqui a carne toda, a far toda e a leather toda. Então, e agora preciso do que? Ok, ela não me diz o que é que eu tenho de fazer a seguir. Ah, diz isto. Simple tunic e dois iron emers. Ok. Então vamos lá fazer aqui follow a esta, só para ver onde é que isto está. Ok, isto está de novo lá? Ah não, está aqui ainda, Niko. Ok. É isso, não é? Nós não estamos em onde é que estamos? Tudo bem! Aí lá, Êttão... Aí, vamos lá 1, 1 seuå... É isso, eu... Ok, Jen... Jen... Jen, onde está o Jen? Jen, está ali. Eu tenho as duas Super Electronics, não tenho tempo. Então vamos lá falar contigo. Já são as dúvidas. Vem, nasce. Vem, nasce. Vem, nasce. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, daqui já tenho. Agora, vamos voltar aqui. E vamos à próxima que fica longe que dói. 10 nível, Nico. Quantos espaços é que eu tenho? 38,05. Eu não fico com muito espaço. Então já sabem, quando desaparecer a class, quando vierem aqui pescar os marteles, ameaçam-me logo a dizer que, tipo, podem para um confronto, andar aos morros um com o outro. Porque ele vai estar tudo ok. Que jeito de pedra é esta? Para onde é que nós estamos a ir? Ok, estamos a ir por aqui, estamos a ir para ali. Mas eu sei que aqui em cima, tem lobos algas por aqui. Por isso, se calhar, vamos avançar um bocadinho mais aqui no meio das duas. E depois, aquela que fala matarmos o último lobo que nos mata. Aquela quest não dá nada de... Não. Não há mais reputação, mas não é por aí. Não temos reputação, já estamos o quê? 10 mil e muitos? 11 mil? 10 mil e 376? Já não temos nada para fazer em termos dos capítulos. Já chegamos aos 10 mil de rap. Nada, vamos ver se ainda estamos a andar pelo certo caminho. Estamos sem dinheiro. Temos 4 espiores. Temos 4 espiores. Então, se calhar, vou equipar aqui estas. Estas que estão a 33% de vida, que é 1 hit e vão-se à vida. É uma forma de ficarmos mais leves. Acho que aqui também nesta zona havia. Ou era mesmo aqui no topo da montanha, uma coisa assim de gente, também havia lobes. O que é pelo aquilo que me recorda, já fiz essa quest uma outra vez e acho que é só até à meia-noite. O que é até às 2 da tarde, mas começa a partir da meia-noite algo parecido a isso. E acho que foi mesmo a que é a última vez que encontrei uns quantos. Agora não está a canto nenhum. Mas é que por cima também vai estar. É isso, é o que faz aqui tomar isso. É isso, é o que faz aqui. O que faz aqui nos falta? E ficamos aqui com 2 espiores. Já vamos tentar correr até ali. Ficamos mais leves. Temos 2 espiores agora para matar aquele lobo. E devemos ter acabado a quest também. Vamos lá ver aqui. É isso mesmo, agora é só falar com ela. Quero ver se eu consigo chegar. Ali antes de anoitecer, que é para pelo menos aceitar aquela parte. Mais um bocadinho. Depois vamos fazer um anti-tuck só para voltarmos logo à zona de casa. Depois iremos fazer a terceira parte. Mas será que todas elas vão-nos dar trabalho e vão-nos dar uma forma diferente de fazer a quest. Só para não terem de aceitar. Agora, pois é, é que está do outro lado do rio. Temos aqui uma quest para a entregueira. Será que está do outro lado do rio? Será que é isto? Será que é isto? Não. Está com a aberta? Acho que é um gajo até da nossa vila. Ou se calhar não. O que nós temos é o Edbert. Não vai dormir, não vai dormir, não vai dormir. Não vai dormir. Ah, dá. Mas eu sou o O Edbert. Isso é bem humanos com isso já. Então, vou ter de encontrar a mulher dele, estamos a marcar aqui e ir lá ver se isto me diz lá onde é que está a mulher dele, está de difícil senhora. 140 metros de distância. O que é que está a mulher dele? O que é que não tem a mulher dele? 3, 6, ahá! Não quero dizer que ele se calhar não está a colecionar para o Polo Armada, nós estamos a pagar para ele. Ok. O Fonix vai mover o Rei das Eros todas. Conta seta daqui eu fiquei? Ah, ainda fiquei com 19, ok. Não vamos lá voltar. Não se esqueçam de andar com setas as resques. Não precisar de setas para acabar esta missão. Eu vou fazer isto em duas partes, só para vocês terem também aqui as instruções todas de como fazer isto. E... vai lá, ainda não foi dormir. Agora, um truque simples que há para voltarmos para trás. Apesar de estarmos aqui relativamente próximos, mas vamos voltar mesmo para trás. Danica, eu tenho aqui uma cena para Danica. Será que é para entregar esta quest? É sim senhora. Vamos lá Danica ainda. Duvido é que os consiga apanhar a pé. Mas pelo menos tentamos. Apesar de pensar em descal혁. Não tem uma exploração. Não tem uma exploração. Vou tentar correr para lá o mais rápido que eu consiga, que é para ver se ainda conseguimos acabar esta parte pelo menos, para lhe entregar tudo a esta pessoa. Eu acho que já não vou conseguir escacar o tempo, já está a dormir. Ah, se calhar eu não estou a dormir, não. 4, 3, quem és tu? Quem és tu? És tu. Perfeito, só fica-nos a faltar um, mas para já vamos voltar agora para trás. Então, vamos apanhar aqui esta e como estamos extremamente longe, vamos fazer aqui de outra forma. Vamos aqui, vamos fazer unstuck e automaticamente voltamos aqui. Bem mais próximo, não? Nem temos o peso, quanto dinheiro é que eu tenho? Ah, aquele não está a entrar aqui. Estão a entrar aqui de alguma forma os texas? Já se ensinaram. Mas não me diz quanto é que é... Ou diz, será que é isto? 30 ou? Nem reparei o que é que isto me vai dar. Para já ainda não vai dar nada. Ok. Vamos aproveitar antes de irmos para a vila, apanhamos aqui os logs que deixamos para trás. Temos espaço, ou pelo menos 3. 2. Não me lembro quantos é que deixamos aqui ficar. Acho que este fio é novo, não me lembro de ver este fio aqui em cima. Então deixamos um aqui. Outro aqui. Fica aqui um sozinho. Será que eu não consigo fazer aqui nada? Tenho uma liberdade de 2 kg. Não. Vamos ver se havia aqui uma forma de fazermos isto. Temos de libertar-nos 2,5 kg. Então aqui temos 1 kg. 1,5 kg. Faltava-nos 1 kg. E se calhar até conseguimos, sim senhorão. Então, mandamos a far fora. Ou não. Não vale a pena mandarmos nada deste faró. Neste episódio vai ficar um bocadinho mais comprido do que o normal. Só porque fizemos aqui. Logiste. Do Unighost. Vamos dividir em 2. Para facilidade também. Para verem como é que se faz. Tu já entraste aqui para dentro desta senhora. Dá-me as minhas setas. E... Vamos descansar agora. Só quero ver aqui. Antes de mais. Temos ali um... Warhouse. Que é para guardar esta madeira. Ah, é aqui. É aqui. Vamos pôr aqui a madeira. E vemos lá como é que estamos em termos de firewood. Ah, estamos tranquilos ainda. Logs. Temos bastante já. Andamos a ficar agora com mais. A próxima coisa a fazermos vai ser a casa. A casa normal. Que vai ser esta casa. Tem mais alguma coisa para guardar aqui dentro. Posso guardar a madeira. Posso guardar a fora. Até a próxima pessoal. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E no próximo episódio vamos continuar. Tchau. Tchau.